Metamorfoses, Livro 6, de Ovidio. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. De Progne Terioque Vipilomelacve, Vipandion, rei de Atenas, conceder a sua filha, Progne, em casamento a Tereu, rei da Trácia, como recompensa pelo auxílio prestado na defesa de seu reino. Os festejos foram repletos de maus agouros, mas, não obstante, o povo Trácia cobriu a união, e seu fruto, o príncipe Ites, de glórias. Cinco anos depois, Progne pediu a Tereu que fosse buscar sua irmã, Filômela, em Atenas, pois sentia muito sua falta, e o Trácia, como bom marido, aqueceu. Tendo, contudo, visto pela primeira vez a cunhada, Tereu enamorou-se dela, e aproveitou-se das saudades da esposa como pretexto para raptá-la e violentá-la. A moça, indignada, ameaçou contar seus crimes, pelo que ele cortou-lhe a língua e a manteve prisioneira num local escondido, enquanto dizia a Progne que sua irmã era morta. Filômela, porém, teve a ideia de narrar o ocorrido num bordado e enviá-lo a Progne por intermédio de uma escrava ingênua. Tendo a rainha se dado conta dos feitos terríveis de seu marido, decidiu tomar parte nos ritos bacanais, de onde saiu com uma comitiva de mulheres enlouquecidas para libertar a irmã. Tendo-a já consigo no palácio, planejava um modo de vingar-se de Tereu, quando o pequeno Ites adentrou o recinto e sugeriu-lhe, com sua presença, a nefã da ideia de matá-lo e servi-lo ao marido como refeição. Assim procederam Progne e Filômela, assando uma parte, cozinhando outra, fizeram servir Ites a Tereu num falso sacrifício. Quando a verdade lhe foi revelada, o Trácio, desesperado e furioso, perseguiu as duas irmãs, e os três se transformaram em diferentes aves. Progne tornou-se andorinha. Filômela, rocinou, com manchas do sangue de Ites para sempre no peito. Tereu, a polpa, que possui penacho de guerreiro e um bico agressivo. Bárbaros esquadrões, que o mar trouxera, as muralhas de Atenas aterravam. Tereu, da Trácia rei, com presto auxílio à cidade acudiu, e os pôs em fuga, colhendo na vitória e grege o nome. O grato pandion ao grão monarca, nas forças, na opulência abalizado, e alta progênido imortal gradivo, deu, como em recompensa, uma das filhas. Uniu com Progne em vínculo amoroso. Ao rito, a festa nupcial não foram presidente e meniu, prono bajuno. Nenhuma das três graças veio ao toro. As horrorosas fúrias o erigiram. Em torno dele as horrorosas fúrias nas destras negrejantes empunharam. Tochas, roubadas a funéria a pompa. Sobre o docel do tálamo sinistro pousou na infausta noite a ave agoureira. Muda assistiu ao conjugal mistério. Ante ela expôs os fóram, pais ante ela. Com a vergonha dos reis a Trácia folga, mil incensos aos céus, mil graças manda, e a festejo anual consagra o dia em que a Feroz Tereu foi prognidada, em que o fruto de amor, Rites Mimoso veio dar glória aos pais, ao longo estado. Tanto o mortal ignora o que lhe é útil. Cinco vezes o sol já voltear os céus, de primavera em primavera, quando progne, afagando o duro esposo, se um favor te mereço, ou me conduz a abraçar minha irmã, lhe diz, ou corre, corre a buscá-la. Ao sogro encanecido, jura restituí-la em curto espaço. Uma impagável dádiva, um tesouro. Na irmã te deverei ter eu ser pronta, arma os curvos baixês, e a vela, os rimos pelo porto cecrópio se introduzem. Já surge, e do pireu já desce as praias. Ledo recebe o sogro, as mãos apertam, travam conversação com triste agouro. O Trácio a referir enfim começa os desejos, as súplicas da esposa, e a afirmar o prontíssimo regresso. Ante eles Filomileis aparece, rica em traje, riquíssima em beleza, como ouvimos dizer que nas florestas as dríades, as nades passeiam, figurando-lhe a ideia ao mesmo adorno. Tereu, a face da extremada virgem, fica absorto, encantado, arde em silêncio, qual flama, que, nos campos ateada, a relva, as folhas, a seara come. Da belos olhos este ardor merecem, mas férvido apetite impetuoso. Pula no peito do ansiado amante, e a torpe, viciosa natureza, do seu clima brutal, propenso a Vênus. Cego anelando a candida donzela, impulsos tem de corromper-lhe as servas, e a mãe segunda, que a nutrirá o seio. Não só deseja obter por dons sublimes a origem da paixão que o desespera, mas estragar por ela o mesmo império, ou antes arrancá-la, e defendê-la em pertinaz conflito, em brava guerra. Nada vê, que não o use, ou que não tente seu criminoso amor desenfreado. No acês o coração não cabe a chama. A demora fatal sofrer não pode. Da saudosa consorte eis o perverso as preces, as instâncias exagerá, e nos desejos dela os seus disfarça, energia e facunde a amor lhe empresta. Quando além do que é justo eleva o rogo, diprogne com ardor o cora, o doura, até lágrimas coas súplicas mistura, como que fossem lágrimas da esposa. Ó deuses! Quanto é cega a mente humana! A maldade inteira ou se crê virtude, no crime, na traição louvor grangeia. Onde, ah! Onde, inocente filômela, queres ir com o tirano? Eila amorosa, aperta o triste pai nos lindos braços, o bem de ver a irmã com ânsia pede, pela irmã contra-se de orar não cessa. Com famulentos olhos a devora, o sofrego tereu, pasmando nela, e, tocando-lhe, a instaque a fervore, a que duplique as súplicas urgentes. Os braços, com que singe o pátrio colo, os beijos, que na mão paterna imprime, tudo a vivos estímulos, o fogo, o tácito furor, que o vai ralando. Quantas vezes a filha ao pai se abraça, tantas de o pai não ser ao trácio pesa. Mais torpe fora então, mais ímpio fora. Ambos o velho rei com rogos vencem. Ela folga, ela exulta, e dá mil graças à paternal bondade. Há se a progne e o que lhes é fatal propício julga. Somente um curto giro ao sol já resta. Os ferventes cavalos espumosos, batem soberbos no declive limpo. Aprestam-se as reais, as lautas mesas, aureo-licor borbulha em aureas taças. Depois o grato sonho aos olhos voa. Mas, longe dos encantos que o transportam, não dorme, não repousa o feiro amante. Tarde, e pinta na ideia a face, os olhos, pinta os gestos, as mãos, o mais que olhará, e finge, como o quer, o que não vira. Ao prazer aferrado pensamento, lhe atiça a flama, lhe desvia o sono. Luziu a aurora, e Panjion, chorando, ao genro, cuja mão saudoso aperta, o querido penhor comete, e roda que o guarde, que o vigie. Amadas filhas, vos assim o quireis, diz soluçando, e tu também, tereu. Pois causa justa, vos obriga, eu me rendo. Eis a minha alma, eis a filha te dou. Por mim, por ela, pela fé, por ti mesmo, e pelos não me estimploro a mimis com amor paterno, e que este doce alívio de meus anos, anos cansados já, me restituas. Cedo, ah! Cedo! Não tardes, não me enganes. Que longa me será qualquer demora. Tu, também, se tens dó de um pai magoado, vem logo, o filho a minha, o meu tesouro. Bem basta tua irmã viver tão longe assim falando, o mísero a beijava, e as lágrimas na face lhe caíam. Depois que a destra mão por segurança um ao outro pediu, deu um ao outro, o ancião consternado a prole, ao genro para o neto mimoso, e filha ausente da mil ternas saudades, mil suspiros, apenas balbucia entre soluços, o lacrimoso adeus, prisságio triste, carrancudo terror lhe sobe a mente. Empintado baixa o esfilômela, eis o remo a compasso as ondas volve, o mar ferve na proa, e foge à terra. Vencemos, diz o bárbaro, vencemos. Meus desejos, meus gostos vão comigo e exulta, e pode apenas moderar-se, reter a execução de atroz intento. Nunca os olhos distrair do objeto amado, bem como a carniceira ave de jovem, que tem bico revolto, e curvas garras, fraca lebro depõe no aéreo ninho, conhece que fugir não pode a presa, seguro roubador contempla o roubo. Já do equório caminho os vasos leves venceram a extensão, já, fatigados, no pátrio fundo as âncoras arrojam. O audaz, trece o rei a antiga selva, a deserto palácio tenebroso, guia de pandeon a triste filha. Ali, pálida, trêmula, chorosa, pela irmã perguntando inutilmente, em remoto aposento o monstro acerra. Frenético lhe expõe amor nefando, e com força brutal, com fé a insano e a mancha, corrompe a virginal pureza, da mísera, que em vão mil vezes clama pelo pai, pela irmã, por voz, ó numes. Ela ainda depois está tremendo. Qual cordeira mansíssima, que ao lobo foi por bravo rafeiro arrebatada, e nem contudo então se crê segura. Ou qual cândida pomba, que escapando dentre as unhas mortais do açor cruento, tintas no próprio sangue as alvas penas, se arrepia de horror, e ainda se teme do rápido inimigo. Enfim, tornando, a ter alento, e voz aprofanada, lastimosa princesa, estraga, arranca, os formosos cabelos, desgrenhados, fere o peito gentil, desfaz-se em pranto, e, alçadas para os céus as mãos de neve, ó bárbaro! Ó traidor! Ó tigre! Exclama! Nem súplicas de um pai curvado, e triste, nem a fraterna fé, que me devias, nem de inerme inocência e o puro estado, nem as leis conjugais te comoveram. Todas tens quebrantado. Os teus furores mancham duas irmãs com torpe afronta. Pena tão dura não mereço, ó numes. Para não te escapar nenhum delito, ah! Que fazes, cruel, que não me arrancas uma vida infamada, abominosa. E oxalá, que a tivesses arrancado antes do horrível, execrando incesto. Auletes minha sombra fora ilesa. Porém se os deuses têm poder, têm olhos, se tudo enfim não pereceu comigo, castigado serás, serei vingada. Sacudido o pudor, direi teu crime. Se entre povos me achar, sabê-loão povos, se entre bosques por te ficar sumida, os meus males farei saber aos bosques, farei saber às pedras os meus males, e hei de apiedar com eles bosques, pedras. Este firme protesto os céus me escutem, e um Deus, se acaso um Deus no céu reside. Com estes ameaços o tirano sente no coração ferver-lhe a raiva, mas não menor que a raiva e nele o medo. E de uma, e de outra causa estimulado, da lustrosa bainha o ferro despe, e as tranças da infeliz a mão lançando, em duros nós lêem leia os tenros braços. Inclina a filomelonível colo. Da espada, que vê nua, espera a morte. Mas o duro, o feroz, por mais que a triste lute, resista, invoque o pátrio nome, com rígida torquês lhe aferra a língua, a língua, que falar em vão procura, lhe a extrai da boca, e rápido lhe a corta. A púrpura e a raiz linada em sangue, cai o resto no chão, murmura, e treme, qual da escamosa serpimutilada. A cauda palpitante, e moribunda, que ao corpo em que viveu pretende unir-se. Completa a negração, se diz que o monstro ainda mais de uma vez, horror não incrível. Cobiçou, repetiu prazer infame. Depois de tão cruéis, tão feios crimes, atreve-se o malvado a ver a esposa. Progne entre sustos pela irmã pergunta, ele exala do peito um afingido, diz que é morta, e com lágrimas abona. Das rejas vestiduras se despoja, traja a sentida progne escuras vestes, erige um vão sepulcro, e sagra nele inúteis oblações a falsos manês, carpindo a irmã, que assim carpir não deve. Já tem corrido a pólo as doze estâncias depois do caso enorme. A. Filômela, que fará? Guarda-a tenta e impede a fuga, rígios muros de mármora rodeiam, seu mal narrar não pode a muda boca. Tens, ou a necessidade, agudo engenho, as grandes aflições indústria acode. Sutil, candidateia ordindo a furto, entre alvos fios põe por puras letras, indícios da ferina atrocidade, e do sagaz lavor ao fim chegando, o confia em segredo amiga escrava, lhe roga por ações ou leva progne. Ela o conduz, e o que conduz não sabe. Eis a rainha desenvolve a tela, e lê, e entende a misranda história, e cala-se, calar-se e é quase incrível. A dor lhe tolha a voz. Termos que expressem a sua indignação, não tem, não acha, nem se ocupa em chorar. Confusa, absorta, mil horrendas tensões volve na mente, e embebe-se na imagem da vingança. Era o tempo famoso, ó Deus de Tebas, em que escitone as moças te festejam. Aos ritos bacanais preside a noite. No rodopo de noite a voz aguda dos ar e os instrumentos vai suando, e de noite a rainha aos passos deixa. Do Deus nas cerimônias já se instrui, já toma as armas furiais, já singe a cabeça de pâmpanos, e pende em peles servinas do sinistro lado. Ritual ástia leve ao ombro em costa. Seguida das terríveis companheiras, progne terrível pelas selvas corre, e nos furores, que a paixão lhe excita, vai simulando, ó Baco, os teus furores. Chega a dura prisão de Filômela, Brahma, grita, e voé. E arromba as portas. Arranca a triste irmã do horror que a cerca, nas báquicas insignias a disfarça. Recata-lhe as feições com as folhas de era e a conduz assombrada aos régios muros. Vendo que toca o pavimento infando, Filômela infeliz treme, descora. Metidas em recôndito aposento, progne lhe despe as sacras vestiduras, progne da flita irmã descobre as faces, as faces lacrimosas, e ainda belas. Terno abraço lhe dá, mas pôr-lhe os olhos não ousa a desgraçada, e se horroriza de haver sido, apesar de ser sem culpa, cúmplice, origem da fraterna ofensa. O macerado rosto unindo a terra, jurar tentando, e referir-se aos numes, não podendo coa voz, coas mãos exprime que a violência lhe fez tão vil opróbrio. Arde progne, conter não sabe as iras, da mal fadada irmã condena o pranto. Lágrimas, diz, não servem, serve o ferro, ou cousas mais cruéis que o ferro. A tudo, por bárbaro que seja, estou disposta. Ou tragarei coa chama aos régios lares, sufocando no ardor das ígneas ondas o artífice infernal da injúria nossa. Ou os olhos, a língua, o mais que teve parte na torpeção, na ação maldita, coferro e de arrancar, ou por cem golpes a vida roubarei ao ímpio monstro. São grandes, são terríveis quantos modos de vingança e dei, porém vacilo. Na escolha do pior, enquanto progne fala assim, para mãe vem caminhando ites, o tenro príncipe formoso. A rainha, ao senti-lo, ao vê-lo, ocorre nova maneira de vingar infâmia, e, vibrando-lhe os olhos assanhados, a. Como ao pai na forma é semelhante. Disse, e não disse mais. Projeta, escolhe, ato espantoso, e ferve em ira muda. Contudo, ao tempo em que o menino amável a saúda com júbilo amoroso, e os bracinhos gentis lhe outei ao colo, quando o vê misturar beijos suaves com doces mimos, com poris branduras, um tanto se comove a mãe raivosa, e os olhos, sem querer, se lhe umedecem. Porém do coração, que bate, e arqueja, já se desliza a um avioso afeto. De novo a triste irmã envolvendo os olhos, e ora nela tentando, ora no filho porque fala, e me atrai com mil carícias um, diz progne, e jasmuda, e chora a outra. Este, ó céus! Livremente a mãe nomeia, e aquela nomear a irmã não pode. Olha, vê com que esposo estás ligada, filha de Pandion. Tu degeneras, contereu a piedade e crime horrendo não continua, e súbito, a maneira de um tigre da gongética espessura, que por bosques opacos arrastada da veloz corça leva a tenra cria, progne as mãos arremessa ao delicado, ao cândido filhinho, e vai com ele com a irmã, serrar-se em irmã estância. Ali ao infeliz, que já conhece os negros fados seus, que as mãos levanta, que treme, que planteia, e que se abraça o seu querido algoz mãe. Mãe! Clamando, ali ao infeliz no peito embibe a vingativa progne agudo ferro, nem torce o rosto, nem repete o golpe, que um só golpe lhe rompe o débil fio. Filomelo degola, e dilacera, os membros em que há ainda um resto da alma. Já parte deles pula em hiena e os vasos, parte range em sutil, duro instrumento, vai pelo chão correndo sangue em rios. Das cruentas porções a fera expôs a prepara detestáveis iguarias, ao marido infiel, que tudo ignora. Um sacrifício finge ao pátrio modo, no qual um só varão ter deve ingresso, servos, e cortisãos assim remove. A soma já teriel no trono herdado, e em alta, festival, purpúria mesa come parte de si, devora o filho, tanta cegueira lhe negressamente. Rites aqui pra zei diz ele. Eis progne, dissimular não pode o gosto infando, e, resolvendo enfim manifestar-se. Tens dentro, lhe responde, o que desejas ele olha em torno a si, pergunta, aonde? E de novo procura, e chama o filho. Mas nisto Filômela, em sangue em volta, olhos acesos, desgrenhada a trança, entra, e do filho amade da cabeça as faces paternais subito a roja. Não teve em tempo algum tanto desejo de falar, de poder com agras vozes patentear seu júbilo ao tirano. Ele solta um clamor que atrou as salas, derruba a fatal mesa, invoca as fúrias, e ora tenta expulsar com ânsia horrenda as tragadas, funestas iguarias. Ora lágrimas verte, e de seu filho o sepulcro miserável se nomeia. Em fim de Pandion persegue a prole, brandindo o ferro nu com mão tremente. O corpo das secrópidas parece, que em asas se equilibra, e não é sonho, em asas se equilibra, e muda a forma. Uma rapidamente aos bosques voa, outra, igual na pristeza, aos tetos sobe, e do assassino as máculas não perde, ainda do rubro sangue desparzido, evidentes sinais lhe estão no peito. Tereu, fora de si, e arrebatado pela dor, pelas fúrias da vingança, a aveadeja também, que na cabeça traz erguido penacho, e tem por armas longo o bico mordaz. Seu nome é Polpa. O sucesso fatal, sabido apenas, despenhou Pandion na sepultura. Comentários Bárbaros. Apresentação do contexto. Pandion, pronúncia-se Pandion, rei ateliense, é ajudado pelo monarca da Trácia, Tereu, em troca lhe dá a própria filha, Progne, em casamento. Gradivo. Marte Gradivo, o marchante, era uma importante denominação romana do deus da guerra. Tereu era filho de Marte, por isso progênido Gradivo. Ao rito, uma sucessão de maus agouros cobre os festejos de casamento. E Meneu Juno, divindades matrimoniais, ausentam-se. Em vez das graças, que trariam presentes e beleza ao matrimônio, são as fúrias infernais que carregam tochas em torno do tálamo, e tochas roubadas a um funeral. Por fim, uma ave agoureira pousa sobre o docel do leito nupcial, e todo o festejo é conduzido diante dela, o que traz muito azar a todos. Não obstante, o dia do casamento, e o do nascimento do herdeiro, são consagrados pelo povo da Trácia, o que amplifica seu poder de causar malefícios. Esta passagem profetiza os males que sucederão aos nubentes, e censura os mortais por não prestarem atenção aos presságios. Longo estado, grande reino. Rites é o filho de Progne Tereu, que terá um papel sombrio a desempenhar neste mito. Cinco vezes, cinco anos depois do casamento, Progne tem grandes saudades de Filômela, e pede ao marido que o a leve até a irmã, ou vá buscá-la em Atenas. Tereu acolhe a segunda alternativa, e parte. Secrópio, o porto de Atenas. Secrops era um dos reis lendários da Ática, região da Atenas, e por isso Secrópio quer dizer relativo ao originário da região da Ática. Já surge, Tereu sai da nau, e se encontra com o sogro, Pandion. Refere-lhe fielmente o pedido de Progne, incluindo a garantia de que Filômela regressarem breve. Contudo, aparece a cunhada, e sua beleza acende um amor obsceno em Tereu. Deseja agora possuí-la, e em vez de apenas reproduzir as súplicas de Progne, ele apela com interesse pessoal, e chega mesmo a cogitar fazer guerra contra Atenas. Esta ideia é muito própria de um filho de Marte, em quem amor desperta violência. Triste agouro. Alguns comentadores entendem que homem referia-se aqui às palavras de Progne, trazidas por Tereu, que eram tristes. Mas Bocage evidentemente interpretou como um simples agouro, no que aliás me parece ter acertado. Os comentadores perguntam-se qual teria sido esse agouro, que o poeta não explícita, e eu ainda uma vez fico chocado com a literalidade de tantos eruditos, incapazes de compreender que o triste agouro estava espalhado pela conversa, um ar pesado que prometia desgraça, nuvem negra pairando sobre sogro e genro. Figurando-lhe, dessa vez me parece que a frase ficou mesmo obscura, com culpa de Bocage. Trata-se de oração reduzida, equivalendo a se é que a nossa mente atribui às druíades e naia de tal forma e tais vestimentas. Assim, ideia está por mente, imaginação, razão e figurar-lhe significa atribuir-lhes a figura. Driades e naia de, sendo ninfas, são comumente representadas sem roupas, ou quando muito com vestes transparentes e quase invisíveis, enquanto Filômela se vestia como uma princesa. Portanto, o poeta, ressalva, ao comparar umas outras, que talvez o leitor não esteja pronto a aceitar inteiramente a semelhança. No original de Bocage, lemos figurar-lhe, com o objeto indireto no singular, o que se explica pelo texto latino do Codex Leidensis, em que se lê-lhe em vez de ilis. Mas os editores mais recentes têm optado pelo plural, já que não faria sentido o poeta questionar a aparência de Filômela logo depois de afirmá-la. Questionar a das ninfas, por outro lado, é razoável, como já discutimos. Sendo assim, peço que o leitor ouça o singular, que não altera a métrica, mas o intérprete como um sendo plural. Qual? No sentido de assim como, introduzindo-a um simile. Tereu ficou abrasado ao ver Filômela, assim como a flama que, nos campos a teada, etc. Da Bela. O rosto de Filômela, reconhece o vídeo, é digno de grande entusiasmo, mas a natureza violenta de Tereu não permite que ele se contenha nesses estreitos limites. Filho de Marte, e propenso a Vênus, que for amante do mesmo Marte, como nos contam os mitólogos, nele a luxúria se une à ousadia. Compare-se a um excerto de Platão. O homem decaído não reverência a beleza quando vê sua contraparte neste mundo. Ao contrário, entrega-se ao prazer e, como um animal, trata de copular e procriar Fedro, e... Mãe II, a ama de leite. A intenção de Tereu parece ser a de insinuar-se no quarto de Filômela com o auxílio das escravas de confiança. Não só, dons sublimes são presentes caros e impressionantes. Por meio deles, Tereu cogita solicitar os favores de Filômela, que é a origem da paixão. Mas estragar, destruir o reino de Pandion para capturar sua filha. O mesmo império no sentido de um império mesmo, isto é, até o império de Pandion. Ou antes, Tereu passa da ideia de atacar Atenas e de raptar Filômela ali mesmo, e então defender-se do sogro, que moveria a guerra trácia para revê-la, numa situação semelhante à de Troia. Nada a ver, seu criminoso amor desenfreado nada a ver, que não ouse e que não tente. A demora fatal, não consegue suportar a espera, pois deseja possuí-la imediatamente. Da saudosa, agora que tem interesse em Filômela, Tereu aproveita-se das saudades de Progni como pretexto para raptar a cunhada. Fantasiando sua própria paixão como o amor da esposa pela irmã, vai mesmo às lágrimas, espetáculo repulsivo que, não obstante, rende-lhe admiração de todos, pois é visto como pura devoção marital. No crime, a maldade de Tereu grangeia a louvor enquanto pratica crime e traição. Onde, este trecho explora o engano de Filômela, a ironia trágica de seu apoio a Tereu. Imagina, fazer bem à irmã, quando faz mal a ele e a si mesma. Persuade o pai a deixá-la enredar-se nas garras de um ludo. A figura mais ousada nesse sentido é pela irmã contra-se de orar não cessa, que passa a impressão de que o bem de Progni é o mal de Filômela, quando a verdade é que a viagem será má para ambas as irmãs. Deve-se compreender que o poeta explora aqui a ilusão de Filômela, de que faz um bem à Progni, para criar o paradoxo artificial. Por fim, cabe observar a ânsia de Tereu, que durante toda a farsa espreita sua vítima, invejando até os abraços e beijos que dá ao pai. O vídeo explícita, horrorizado, que Tereu realmente gostaria de estar no lugar do sogro e, portanto, que não se incomodaria com o seu desejo por Filômela deixar de ser apenas adúltero para tornar-se também incestuoso. Esse é o caráter do filho de Marte, que não se importa com quantos crimes terá de cometer, contanto que consiga o que deseja. Onde? Aqui não se trata de advérbio interrogativo, mas de interjeição de espanto, que, aliás, deve ser parente do onde? Baiano. Quantas vezes? Pesa o trácio de o pai não ser, isto é, dói a Tereu que ele não seja Pântion, porque deseja ter os abraços de Filômela. E, se assim fosse, mais torpe fora então, mais ímpio fora, porque além de adúltero seria incestuoso. A Cia Progni. Aquilo que lhes é fatal, tanto a si mesma como a Progni, ela julga propício. Ou ainda, julga propício o que é fatal para si mesma e para a Progni. Somente, o dia acaba, e, enquanto o mundo se entrega ao descanso, o espírito de Tereu continua possuído pela paixão furiosa. Não conseguirá descansar até que consome seu intento. Curto giro. Não se trata literalmente de um curto giro, o caminho do sol tem sempre o mesmo tamanho, mas de um pedaço curto do mesmo giro de sempre. Em outras palavras, falta pouco para acabar o dia. Os ferventes cavalos. É de notar como o verso imita o barulho dos cavalos. Acrescento dois. Precedentes ilustres que Bocage certamente considerava ao escrevê-lo. Mastigam os cavalos, escumando, barra os aures freios com feroz sembrante camões. Seus pumantes e que foderete calcaribus armas, virgílio. Aprestam-se. Todos jantam no palácio do rei Panjion, e depois vão dormir, cansados. Encantos. Os encantos de Filômela, que transportam, isto é, arrastam Tereu. E finge. Como diabito, o vídeo não deixa a sugestão maliciosa no ar, mas a explícita. Tereu fica. Acordado, inquieto, imaginando Filômela, e não se detém no que viu, mas inventa também o que não viu. Visualiza sua nudez, e de tanto pensar nela nem consegue dormir. Lusil. Nasce o dia, e chega a hora da despedida. O discurso de Panjion, cheio de emoção e apelo à piedade religiosa, tem o propósito de amplificar a frieza e crueldade dos posteriores crimes de Tereu. A generosidade de Panjion será paga com ingratidão, a confiança, com traição, o amor pela filha, com violência, o sacrifício, com desprezo. Por fim, comove-nos a ingenuidade de sua despedida, das saudades que manda Prognion Neto Ites, e nos assusta o presságio inexplicável que o ancião tem, logo que dá o último adeus. É admirável que Ovid consiga repetir tantos agouros pela história, tão bem distribuídos que não perdem seu efeito, mas, pelo contrário, reforçam-se uns aos outros, produzindo em nós o desejado efeito de horror. Minha alma. Pronuncie-se minha alma, para o bem da métrica. Empintado Baícheu, Filomela já embarcou com Tereu, que está radiante, mas aqui, como em toda parte, o amor do prássio possui estranho teor militar. Vencemos! Exclama, e assim no plural. Quando, observa, vigilante, sua amada, Ovidio compara uma águia, a ave de Júpiter, olhando para a presa. Tereu. É ave de rapina, Filomela é sua refeição. Aqui se nota como o filho de Marte tem seu próprio modo de amar, Vênus, e dominar, Júpiter. Em suas mãos, tudo o que é divino se torna bárbaro e brutal. Já do Equório. Chegando a Trácia, Tereu leva Filomela a um palácio deserto, em região antiga, onde pode escondi-la de Progne. Insensível às preocupações ingênuas e às lágrimas da moça, prende-a num quarto isolado e a violenta, enquanto ela chama pelo pai, pela irmã e pelos deuses imortais. O crime está consumado, e a tragédia se anuncia. Guia. Guia a triste filha de Pandion. Ela ainda, depois de sofrer a terrível violência, Filomela está em choque, mas recupera-se espantosamente, como se vê pelos símiles que o poeta escolhe para representar sua melhora. Ora a cordeira, mansa, ora a alva pomba, mas nos dois casos, é um animal que escapou de grande perigo, embora ainda temeroso. É evidente, contudo, que Filomela ainda não escapou de seu algoz. A escolha dos símiles sugere, pois, que ela se sente como que já livre, e a única explicação para o sentir-se assim é sua imensa dignidade de princesa, que é também o que lhe permite discursar com tamanha audácia logo em seguida. Não poucos espíritos pequenos dirão que a cena é inverossímil, que a Virgem deveria estar em pânico, incapaz de falar e a fortiori de acusar Tereu, mas a psicologia de Ovidio é melhor que a deles. Não estamos a falar de uma mulherzinha qualquer, mas de uma dama de alta linhagem, dotada daquela liberdade interior que sobrevive a grilhões e violências. Ela está convicta de sua razão, de seu direito, e da vileza do trácio. Seu discurso é sobre-humano. Ela representa, com sua virgindade ultrajada, a voz dos deuses, tudo o que é belo, bom e justo. Ó bárbaro! O discurso tem três partes. Primeiro, a acusação, que é sucinta, mas completa, listando os muitos direitos sagrados que Tereu infringiu com seu crime. As súplicas de um pai ancião, a confiança fraterna de cunhados, a inocência da virgindade, a fidelidade matrimonial. Depois, a constatação, da gravidade do crime sobre si mesma e sobre a irmã, amplificada pela consideração de que seria melhor ter morrido antes de sofrer tal mancha. Em terceiro lugar, a ameaça, numa retórica de grande força emocional, onde quer que Tereu a esconda, ela contará até as pedras e bichos o que lhe sucedeu. Mais uma vez, pode parecer irracional a vítima em defesa ameaçar seu algoz, e com tais cores e ênfases. Mas a atitude de Filômela, longe de ser inverossímil, sinaliza sua grande dignidade, que fela sentir como se não estivesse em defesa diante de Tereu, passando por cima da sujeição física e aderindo completamente à hierarquia espiritual, em que ela levava grande vantagem. Sem dúvida, ameaçá-lo não foi inteligente. Porém, uma indignação tão grande que, em seu ímpeto, salta sobre as considerações de utilidade e sobrevivência, essa sim é digna de uma princesa. Filômela pode ser julgada tola, mas é a tola mais nobre do universo. Para não te escapar, já que cometeste tantos crimes, por que não acrescentas à lista deles o crime de assassinato, matando-me, e me poupando de viver com esta mancha? Incesto. Cunhados são como irmãos, e o sexo entre eles pode ser considerado, figurativamente, e não literalmente, incestuoso. Sacudido. Reduzida de participio. Uma vez sacudido o pudor, direi teu crime. Ou ainda libertar-me, e da vergonha, e contarei teu crime. Com estes ameaços, Tereu não tem o mínimo resquício de consciência moral. Diante da pungente acusação de Filômela, ele reage precisamente como um psicopata. Com raiva e medo, decide cometer mais um crime, para não sofrer as consequências dos anteriores. Usa os cabelos de Filômela para prender suas mãos, e lhe arranca a língua, de modo que ela não possa contar a ninguém o que se passou. Ou... por... fim, para que não nos possa restar um pingo de compaixão pelo trácio, sua libido doentia parece alimentar-se da tragédia da moça, e ele é violenta de novo. Qual... comparar a língua cortada de Filômela à cauda de uma serpente é inusitado e, na verdade, grotesco. E de fato é grotesco o ato de Tereu. A comunicação ovidiana é, frequentemente, voltada para as sensações vagas, difíceis de definir, e constrangedoras quando definidas. O símile, portanto, visa reforçar o efeito desconcertante do novo crime de Tereu. Pode ainda haver aí uma sugestão de que a língua de Filômela trairia o estupro, como uma serpente que se esgueira pelas frestas e ataca inesperadamente. Depois, a ousadia de Tereu não tem limites, e sua brutalidade mostra, uma vez mais, que não é tão rude, admitindo mesmo a arte do fingimento. Já se valera dela com o sogro e a cunhada. Agora, é a esposa que lhe engana, com espantoso sucesso. Pensando que Filômela está morta, Progni ergue-lhe um tomo e veste-se de luto. Falsos manês. Os manês são espíritos dos mortos, que entre os pagãos são honrados e cultuados. Como Filômela não está morta, seus manês são falsos, não exigem culto. Já tem. Não podendo falar, Filômela tem a ideia de bordar sua história e mandá-la a Progni, por intermédio de uma escrava boa e inocente, que não faz a menor ideia de estar entregando uma mensagem. A irmã, recebendo o tecido, é tomada por uma ira profunda, e trama a vingança. Doze Estâncias. As doze pousadas ou casas do Zodíaco, isto é, o que hoje chamamos signos, como ares, câncer ou peixes. Não se devem confundir com as constelações que deram nome aos mesmos signos. As constelações o mudam de posição com o passar dos séculos, mas os signos estão sempre no mesmo lugar, pois são divisões fixas do céu. Assim, sempre houve e sempre haverá doze signos do Zodíaco, pois cada um preenche trinta graus de um espaço de trezentos e sessenta graus. Quando o Sol está em Áries, é primavera no hemisfério norte. Em Câncer, é verão. E assim por diante, de modo que, ao correr as doze Estâncias, completa-se um ano. Passou-se, pois, um ano desde o caso enorme, isto é, desde que Filomela fora violentada por ter eu. Tens. A necessidade é a mãe das artes. A necessidade tem agudo engenho, quando precisamos, inventamos, a indústria acode as grandes aflições, nos momentos de desgraça, nosso trabalho é mais eficiente. Essas duas máximas, que possuem quase o mesmo sentido, dão um certo tom dramático que, criando suspense, antecipa a narração dos desígnios de Filomela. Sutil. Teia possui o sentido primário de tecido, que é precisamente o caso aqui. A furto quer dizer, as escondidas. Era o tempo. Celebravam-se então os festivais em honra de Baco, em que o papel das mulheres era preponderante. Um rei antigo da Trácia, Licurgo, é importante na história de Baco, pois perseguiu o deus e seu culto, e foi punido com uma loucura que o fez matar o próprio filho. Isto guarda a relação com os próximos atos de Progne. Mais ainda se consideramos a Gave, que despedaçou seu filho com as próprias mãos, como punição por ter difamado a própria irmã, Semele, que era mãe de Baco. O mesmo se deu também com as ensandecidas mulheres de Argus, que devoravam os filhos trazidos ao peito. É antiga a fama das seguidoras de Baco, as Bacantes, de entrarem num êxtase feroz em que se comportam como feras. Se Progne procura os ritos báquicos, é porque, de certo modo, já tomou sua terrível decisão. Possuída pela loucura das Bacantes, ela invadirá a prisão da irmã e, adornando-a como outra Bacante, vai infiltrá-la no palácio, onde executarão juntas a vingança contra Tereu. Deus de Tebas Baco é filho de Semele, que por sua vez era filha de Cadmo e princesa de Tebas. Voltando à cidade de sua família materna, lá introduziu as festividades bacanais, que o rei Penteu, seu primo, tentou proibir. Mas quando Penteu observava, escondido, os mistérios báquicos, o deus enlouqueceu a Gave, mãe do mesmo Penteu e sua própria tia. Ela atacou Penteu e o despedaçou, cravando sua cabeça num tirço. Assim, Baco puniu simultaneamente o rei ímpio, que se opunha ao seu culto, e a Gave, que difamara sua mãe. Citônias Os citônios eram um povo da Trácia, e aqui seu nome é usado metonimicamente para designar as mulheres Trácias de modo geral. Aos ritos O sentido literal da frase é que os ritos ocorrem durante a noite. Mas a figura da noite, personificada como presidente das festividades, é sinal de que ela possui papel preponderante, não apenas porque elas ocorrem à noite, mas porque são realizadas nas sombras, com um mistério e o denso medo implicados pela face noturna. Assim, essa figura começa já a criar a atmosfera temível dos ritos que serão descritos em seguida. Rodope Uma cordilheira na Trácia A cerimônia bacanal ocorre tipicamente no topo de montanhas, onde, além das óbvias vantagens simbólicas, o isolamento permite maior desenvoltura às orgias. Eres e instrumentos Símbolos Pratos de cobre cujo som estridente, ao chocarem-se uns contra os outros, era usado para consolidar o trance das bacantes. Armas furiais Pode querer dizer o tírcio e a tocha, mas como um deles é mencionado posteriormente, vê. Provavelmente significa apenas a loucura báquica, sob a figura de armas. A cabeça As parras na cabeça invocam o vinho, criação de baco, e a pele de cervo jogada ao ombro esquerdo é a nebre de, vestimenta ritual das bacantes. Com isto, e mais o tirso, a haste é ritual, Progne está completamente paramentada. E nos furores O vídeo sugere que o verdadeiro furor de Progne não é o báquico, mas o da vingança. Que de algum modo tudo o que ela fará a seguir não é a responsabilidade de baco, a despeito das aparências e do histórico dessa divindade, mas de fato dela. A maldade de Progne é só dela, e a religião é uma máscara. Evoé Saudação a Baco, usada ritualmente nas bacanais. A força necessária para arrombar as portas pode ser atribuída aos dons sobrenaturais do Deus, ou a ajuda de uma multidão de mulheres enlouquecidas. Recata-lhe Como parte do disfarce de bacante, Progne cobra a cabeça de Filomela com Eira, formando uma coroa que é quase uma máscara. Vendo, chegando ao palácio, as irmãs escondem-se e despem as vestimentas rituais. Filomela Não ousa olhar nos olhos de Progne, envergonhada por sua participação no crime de Tereu. O fato de não ter culpa não torna a mancha suportável. Sendo incapaz de falar, mostra por gestos que sofreu violência, que não consentiu. Tudo isso acende a ira de Progne ainda mais. Ser a irmã vítima de tão terríveis injúrias, e encontrar-se ainda humilhada, envergonhada, quase culpada, é intolerável para seu espírito altivo. Progne Progne descobre as faces da aflita irmã, pois o rosto de Filomela estava coberto de Eira. Terno abraço O sujeito das orações agora é Filomela, que abraça a irmã, mas não tem coragem de olhar-lhe nos olhos, de tão vexada pelo que fez Tereu. Fraterna ofensa é catacrese. Tereu não é irmão de Filomela, mas um cunhado, como é marido da irmã, é quase irmão. Assim, na falta de um adjetivo específico para cunhados, usa-se fraterna. Fraterna Cúmplice Filomela é cúmplice, não porque tenha culpa, mas porque, mesmo contra sua vontade, foi uma das partes no ato execrável. Origem porque, mesmo sem que ela quisesse, foi sua beleza que excitou os desejos perversos de Tereu, originando assim o crime. Não podendo, não podendo exprimir-se com a voz, exprime-se com as mãos, dizendo que foi por meio de violência que tão vil ou próprio lhe foi feito. Tarde A dor da irmã, que se volta para dentro e faz sofrer, progno põe o ódio e a vingança. Lista modos de vingar-se Morte pela espada, o ferro Incêndio do palácio Mutilação do criminoso Espancamento fatal Por fim, coincidentemente, o filho Ites entra no mesmo aposento, sugerindo-lhe uma ideia terrível, que ela cala. O ferro A espada, que é feita de ferro Os régios lares O palácio real, que é lar do rei Rignesondas O incêndio é dramaticamente descrito como uma profusão de ondas de fogo, que sufocarão, afogarão, o artífice infernal da nossa injúria, Tereu. Ou os olhos A ideia de progno agora é cortar fora partes do corpo de Tereu. O mais que teve Parte na torpe ação sugere os órgãos sexuais. A expressão indireta é literariamente apropriada e razoavelmente humorística. São grandes Quantos modos de vingança e Dê são terríveis, ou ainda, todos os modos de vingança que imaginei são terríveis. Vacilo na escolha do pior Eu mesmo que não consigo decidir qual é o pior modo para que o execute. Olhos assanhados São os de progno, que estão tomados de sanha contra Tereu, e alverites, vibram, tremem como os olhos de uma louca delirante. O seu delírio é ver, e pensar em punir, o pai no filho. Contudo, os mimos e carícias do filho comovem, por um instante, a ensandecida progne. Comparando, porém, a viva voz do menino à mudez da irmã, lembra-se da crueldade do marido, e decide que compadecer-se dele é criminoso. É evidente, pensará o leitor, que Ites e Tereu são pessoas diversas, que o filho inocente não deve pagar pelos picados do pai. Tem toda a razão, mas como trazer à razão uma bacante que o desejo de vingança enlouqueceu? No próprio filho, ela vê, delirante, o marido monstruoso, e mais nada. Não continua, não se dando mais tempo para considerações, progne arrasta o filho para o recinto maldito em que preparará o jantar infernal de Tereu. O símile com o tigre de bengala, gangética e espessura, é qualquer selva próxima ao rio Ganges, é apropriado, não só porque o tigre é um animal cruel e sanguinário, mas porque na figura ele leva um filhote de corça. Não é natural imaginar um tigre devorando outro. Progne, porém, trata seu filho como o tigre trata-o da corça, e Tereu, sem o saber, vai devorá-lo, como o tigre que é. Para tornar o momento mais angustiante, o pequeno Ites percebe o que lhe vai suceder, e implora por piedade, em vão. Fria e metódica, mostrando que sua loucura é mais obsessão que paixão, progne mata com um só golpe, bem aplicado, e sem virar o rosto para o outro lado, como se esperaria de uma assassina emotiva, incerta. A pura filômela participa da cozinha moligna, mostrando que sua pureza foi integralmente roubada. A violência de Tereu transformou as irmãs e contaminou tudo. Progne organiza, um falso sacrifício, para impingir ao marido a desgraça final. Que por bosques, que leva a tenra cria da veloz corça, arrastada por bosques opacos. Arrastada é reduzida de participio. O tigre leva a tenra cria, depois de ela ter sido arrastada pelo mesmo tigre por bosques opacos. Debe o fio, o fio da vida, rompido pela lâmina. Resto da alma, resto de vida, implicando que essas partes do corpo ainda se moviam ou pulsavam. Já parte, os hênios vasos são panelas, em que pedaços da criança são cozidos, e o duro instrumento é um espeto, em que outros pedaços são aissados. A variedade nos modos de preparo ajuda a ressaltar a perversão das cozinheiras, que não se importam de tratar com tal refinamento culinário a carne de um filho e sobrino. Um sacrifício. Progni simula um sacrifício à maneira ateliense, que inclui um banquete ritual e só permite a presença de um único homem, este será, evidentemente, Tereu, e aquele, a carne de Ites. A soma. Esta é a hora trágica, em que a crueldade de Tereu se volta contra ele, e o filho de Marte prova da própria violência. Progni e Filômela são insensíveis ao brutal homicídio que cometeram. Deleitam-se escandalosamente na dor do pai que comeu o próprio filho, como se não fossem elas também parentes de Ites, como se não fossem elas também humanas. Mas de fato, não era esperado de Tereu que ele tivesse a mesma consideração ao violentar a própria cunhada, Virgem Casta, confiada a ele por um rei ancião? Onde estava sua consciência, então? No mesmo lugar, de certo, em que estão agora as de Progni e Filômela? O monstro da Trácia deu à luz duas férias de Atenas. A maldade gerou maldade em dobro. Come. As duas orações têm o mesmo sentido literal. Não designam ações diversas. Devorar-o. Filho é figurativamente descrito como comer uma parte de si mesmo, já que o filho é extensão do pai, e sentido como se fosse um pedaço dele. A cegueira que lhe negrece a mente não é senão a ignorância de todo mortal, ganhando proporções trágicas pelo fato de Tereu, autoconfiante, não esperar a paga de seus crimes. Gosto infando, ainda mais infando pelo tom satisfeito em que pronuncia seu enigma perverso. Tens dentro o que desejas. Tereu, agora inocente como uma pomba, não entende o sentido de dentro, e procura o filho no aposento. Podemos imaginar o sorriso maligno de Progneu presenciar sua confusão, seu desespero crescente. Mas nisto, a entrada súbita de Filômela não apenas ocorre no momento exato, mas em condições idealmente dramáticas. Sua aparência torpe, com os cabelos desgrenhados, traz à tona o crime de Tereu, com toda a sua gravidade e os efeitos que causou naquela que antes era uma princesa casta, sua doce cunhada. A mancha de sangue reforça esses efeitos, mas também pressagia algo mais. De quem é aquele sangue? E, dela? Talvez. Talvez, porém, haja algo pior por vir. E, ou, a cabeça de Itis, igualmente encharcada, lançada com violência aos pés do pai. A violência que Tereu fizera a Filômela desembocou em seu próprio filho. Oh, mal foi mais longe do que ele imaginava. Enfim, é a hora da metamorfose. As irmãs fogem de Tereu com uma agilidade tão impressionante, que parecem voar. E voam mesmo, pois se tornaram pássaros. Progne a Andorinha. Filômela, com o peito para sempre manchado de sangue, é o Roussinol. E Tereu, não desistindo de persegui-las, transforma-se na polpa, que preserva o penache do guerreiro Trácio, no bico feroz, uma arma digna do filho de Marte. O sucesso. Reduzida de participio. Uma vez sabido o sucesso fatal, o rei Pandion caiu morto. De Oritia Bórea rapta, vi, Oritia, princesa de Atenas, encantar o vento norte, Bóreas, que há muito tentava consegui-la do pai em casamento. Como Erecteu não cedesse a seus rogos, Bóreas decidiu raptar sua amada e levá-la à força para Prácia, seu reino, onde ela reinou e deu à luz os célebres gêmeos Boreadas. O afamado Erecteu rege a Atenas, herói na retidão, herói no esforço. Quatro filhos ou Vera, e quatro filhas, em duas florescia igual beleza. Foi Procris, uma delas, esposada, por Céfalo, de Olo e Grégio Sangue, a outra, ainda donzela, era Oritia. Arde em seus olhos o Estrimônio Bóreas. Arde há muito, e do pai há muito a espera, dando o rogo antepondo a dura força. Mas vendo as preces vãos, lisada a glória, hórrido cobra a vez a que anda afeito, crua, espantosa, natural ao vento. E da razão unido, assim declama, porque, porque depus, insano, as armas, fereza, robustez, e voz terrível, usando o rogo, que a meu ser não quadra. Só me convém, minha própria força, a ira. Com elas arrebato as altas nuvens, com elas em montanhas ergos mares, torço os carvalhos, endureço as neves, a redonda saraiva rojo a terra. E se os bravos irmãos nos céus encontro, que vós, o vasto céus, vos sois meus campos, com tanta audácia, tanta fúria a luto, que nosso embate horrendo atroa o polo, e dentre a serração rebenta o raio. Se o grão seio investiga a curva terra, se as íntimas cavernas meto os ombros, turbam-se os manês, estremece o mundo. Destarte me cumpria ver a esposa. Devia usar da força em vez das preces, não rogar erecteu, mas constrangê-lo. Isso, ou mais bórias diz, e as asas bate, e abana as terras, e revolve as ondas. Pelos cumes altíssimos dos cerros, manto pulverulento deus arrasta, varre o chão, e escondido em névoa grossa, a timida oritia envolve, abraça, cosfulvas penas, e remonta o voo. Enquanto abeja rápido com ela, as flamas agitadas mais se ateiam, e na área carreira impetuosa, o ativo roubador se não reprime, até que pousa nos cicôneos muros. Ali a Actéia, singular princesa e esposa foi do alígero tirano, e mãe dos gêmeos ínclitos, que abriram não vistos mares no Baícheu I. Comentários O afamado Mais uma vez, a história se desenrola entre Atenas e Atrácia. Para apresentar as personagens do mito, o poeta começa pela origem de uma delas, Oritia. Primeiro, fala de seu pai, Erecteu, sucessor de Pandion, ou Pandion. Em seguida, enumera brevemente os oito filhos de Erecteu, e destaca duas mais belas dentre as quatro filhas. Por fim, menciona Procris, deixando Oritia para o fim. Essa estratégia pode ser chamada de aproximação progressiva. Começa-se num quadro mais geral, falando da cidade onde a personagem nasceu, ou de seus pais e antepassados, e em seguida vai-se na sua direção, excluindo aos poucos seus parentes, até chegar nela. É uma estratégia interessante porque, além de aumentar a curiosidade do leitor, criando suspense, envolve a personagem principal num contexto mais amplo, rodeado de outras personagens que enriquecem a significação da história. Herói O rei Erecteu se destacava duplamente, primeiro no aspecto moral, retidão, segundo no poder e na guerra, esforço. É importante reconhecer aqui o sentido etimológico de esforço, que deriva de esmais fortes, manifestação extraordinária de força e bravura. Procris A irmã de Oritia teve uma vida cheia de ciúmes e seduções, que ressaltam sua beleza e, por outro lado, seu amor pelo marido, céfalo. Oritia Paroxítona, sempre Oritia Arde Arde, evidentemente, de amor, e arde nos olhos de Oritia porque arde quando vê os olhos da Virgem. Figuradamente, é como se, ao olhar nos olhos de Oritia, Bórias fosse capturado e aprisionado dentro deles, que, como uma fogueira ou ara, o incendeiam. Refere-se o poeta ao vento como extrimônio por causa do rio Estrimon, na Trácia, país em que Bórias vivia. Brando Antepondo Brando roga dura força, isto é, preferindo pedir educadamente em vez de agir com violência para conseguir o que deseja. Glisada A humilhação de pedir muitas vezes a mesma coisa, sem ser atendido, ofende a glória do Deus vento. Órido Retornando à sua braveza habitual, com a braveza a que anda afeito, Bórias se torna terrível. E da razão Acréscimo de Bocage A razão da qual Bórias está munido é a de que cada qual deve agir conforme suas forças naturais, e que ele, levando sempre vantagem na brutalidade, não deveria apilar para a diplomacia, em que é fraco. Porque, o argumento do discurso, descontadas as amplificações retóricas, é bastante simples. Eu, Bórias, levo grande vantagem na violência, e portanto não deveria tê-la abandonado. Usarei da força para, conseguir lhe tia, e não de pedidos vãos. As palavras infladas e bombásticas se justificam sobretudo pela gabolice dos temperamentos brutos como o de Bórias, que gostam quase tanto de contar vantagens quanto de praticar violências. Isso, isso, ou mais, é sarcasmo com o discurso gabola de Bórias, que fala muito para dizer pouco. Em seguida ele sai, como lhe é próprio, causando destruição desnecessária e, liberto das amarras do bom senso, raptor e tia. Enquanto, Bórias estupra a oritia em pleno voo, não sendo capaz sequer de esperar até pousarem na Cicônia, região da Trácia, reino de Bórias. Seria indecente comentar em detalhes a analogia entre a rapidez do voo, a batida das asas, o crescimento da paixão e o atossexo em si. O leitor que observe com atenção, se quiser, e note que Bocage não nos poupou de alguns efeitos sonoros apropriados ao despudor do Deus. Actéia, que se origina de Acteu, primeiro rei da Ática. Oritia era filha do rei de Atenas, cidade que fica na região da Ática. E mãe, os gêmeos em questão são os Boreadas, Calais e Zetes, que participaram da expedição dos Argonautas, cujo navio é o Baix é o primeiro, pois era considerado por muitos como a primeira grande embarcação a ser construída. A Cicônia, governadora, citada da acomodado . Obrigado.